Filho de Jair Bolsonaro pede afastamento da política e o motivo é especulado. Após a cirurgia, o presidente Jair Bolsonaro ainda segue internado no hospital Vila Nova a estar em São Paulo. Ontem ele fez uma caminhada no hospital que é um procedimento que faz parte do tratamento. Ele deve ter alta nesta quinta-feira 12. Já o filho de Jair Bolsonaro, o então vereador Carlos Bolsonaro solicitou licença não remunerada de seu cargo de vereador, que é tipo um afastamento por alguns dias ou até meses. O pedido foi feito na última sexta-feira e o documento foi despachado nesta segunda-feira, segundo informa o jornal O Globo. O motivo da licença de Carlos Bolsonaro é para tratar de assuntos particulares. Especula-se que é para acompanhar a recuperação de seu pai ou então Jair Bolsonaro que está internado. Prova disso, ele está com seu pai no hospital. Em suas redes sociais, Carlos Bolsonaro disse O velho passa bem, tomou uma ducha agora há pouco e a recuperação vai muito bem após uma cirurgia em virtude da tentativa. E essa é a mensagem de Carlos Bolsonaro. Obrigado. Obrigado.